E aí, turminha, tudo bem com vocês? Um ótimo dia! Tá chegando a época de festa, né? Vamos comemorar bastante esse ano aqui. Então, eu trouxe aqui mais um modelinho pra vocês, que elas têm esse bico de papagaio, pra gente aprender a fazer mais um desenho. Beleza? Bora aprender, então! Bom, Tome, o próximo projeto, ele tá bem adiantado, mas aqui não tá difícil, tá? Eu peguei aqui as pétalas, ó, da... Tá vendo? Da flor. E fui distribuindo aí, tá vendo? Peguei os tamanhos, fui distribuindo em volta tudo. Fiz uma sombra de café aqui em volta, que é pra ele aparecer. Preenchi com púrpura. Então, o que que eu fiz? Eu fui encaixando aqui, ó, tá vendo? Preenchi com púrpura. Encaixei de novo aqui embaixo. Tem outra, vamos achar outra. Ó, essa é daqui, tá vendo? Encaixei. Tem mais outra aqui, tem outra aqui no meio também, ó. Ó, a outra tá aqui. Tá vendo? Só encaixando. Preenchi tudo e os miolinhos, eu pintei de vinho. E aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai começar... Como eu vou sobrepor, então, eu vou começar de cima pra baixo, pra eu ir intercalando e sabendo qual pétala que eu vou colorir e qual que eu não vou colorir. Então, eu vou pegar o branco. Vou pegar o branco aqui. Vou descarregar no pincel. E vou vir sombriando as pontas. Não precisa fazer muito, porque essa flor aqui não é pra ficar muito clara. Então, ó, a gente vem sombriando. Só as pontas. Tá, ó. E aí, a gente vai encaixando agora pra achar os par, né? Vamos achar essa aqui agora, essa aqui. Você viu que, ó, uma tava aqui em cima, certo? Uma tá aqui. A outra tá aqui embaixo. E como que a gente vai preencher isso aqui? Também aqui as pontas. Acaixa direitinho. Também as pontas. E aqui, ó, levemente essa lateral. Não precisa muito, porque a gente vai dobrar. Então, ela já vai cobrir. Então, não há necessidade. Tá? Só uma demarcaçãozinha, só pra ela parecer a pétala de baixo aqui. Tá? A outra tá aqui. A outra está aqui embaixo. Então, lembrando que a gente começou de cima pra baixo, pra gente conseguir encaixar uma flor embaixo da outra. Descarrega bem o pincel. E vem pintando só as pontinhas. E aqui só a lateral e aqui em cima, levemente. Tá? Ó, só a lateral e levemente aqui em cima. Tá? Ó, tá vendo? Ela já tá dando a impressão de sobreposição. E agora, essa aqui. Mesma coisa. Só as pontas. Só as pontas. Só um sombreado nas pontas. E aqui, levemente. Ó, só as laterais. Aqui tem um espacinho aqui no meio, ó. Só o meio. E as laterais. Viu? Ó. Já tá toda sobreposta. Agora, a gente vai intercalar a parte do meio. Então, vamos fazer aqui. Assim. Já essa parte do meio, você vai preencher ele todo. Não muito branco, também de novo. Mas você vai vir aqui preenchendo ela, ó. Não precisa colocar muito branco, não. E aqui, a gente vai colocar aqui, só uma lateral. E aqui, a mesma coisa. Tá? Não deixe encostar uma na outra. Só sobrepõe. Aqui, a mesma coisa. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma pétala assim. Não, assim. Mesma coisa. Virada pra cá. Põe bem no meninho, ó. E como a gente tá trabalhando mais de uma sobreposição, então, não pode ficar muito branca. E tomar o cuidado. Se você ver que você tá pegando a flor inteira, aí, você pode colocar em cima. E aqui, a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com essa sobreposição aqui agora. A gente pode até mudar o lado aqui pra fazer um menorzinho, ó. Aí. Tá vendo? E a gente faz aqui a lateral, ó. Só a lateral. E essa parte do meio, ó. Só a lateral. Pra quê? Pra não pegar também embaixo da outra aqui. Tá? E agora, a última parte, que é o miolinho. A gente dá uma intercalada aqui, ó. E aí, com um pouco mais de branco. A gente vai fazer só o miolinho. Isso aqui, se você quiser, você pode até pegar um pincel pra ele ficar bem branco mesmo. Pincel branco, branco. Limpo. Pra você sujar ele de branco. Ó. Vocês tão vendo que tem uma pétala aqui, né? Então, a gente vai fazer o meio intercalando. A gente não vai deixar pegar nela. Vocês viram aqui, ó. Não deixou pegar. Mesma coisa aqui. Carrega com mais branco. Viu? E agora, o último aqui. Vamos ver qual que tá por cima. Vou até dar uma reforçada nessa aqui, pra eu conseguir localizar aqui qual que é a por cima. Tá? Que é aqui. Essa aqui tá por cima. Agora sim. A gente pode fazer o meinho, que eu já sei qual que é a por cima, né? A principal. E vamos preencher. Pronto. Deixa secando aí. Agora, eu vou pegar. Quem faltou essa aqui de cima, aqui, ó. Já ia deixando ela pra trás, né? Não pode. Essa aqui eu peguei só a parte menor. Não peguei essa grandona aqui, não, ó. Tô usando só a menorzinha. Então, a gente vai fazer as pontas. A gente vai dar uma dobrada nela aqui, ó. Viu? Virei de lado. E essa aqui de baixo. Tá vendo? Deu uma virada pra dar uma dobrada nela. E aí, eu pego o miolinho. Carrego o pincel, descarrego novamente. E pronto. Tá dobrada. Se tiver alguma dúvida, a gente volta aqui na posição inicial, ó. Dá uma separada nelas, nas pétalas. Não muito. Mas, nessa lateral aqui, ó. Tá vendo? Pra ela se separar bem das outras. Pronto. Com o meu pincel ainda sujo do branco, eu vou fazer o corpinho do passarinho. Ele vai ficar um tomzinho meio rosado. Então, a gente vai usar aquele mesmo, branco, ó. Pra fazer aqui, o corpinho do passarinho. Ó, pode passar mais branco. E aí, você pode pegar um pincel. Só o branco. E dar uma iluminada aqui, ó. Na barriguinha dele. Viu? Agora, a gente vai pro ninho. Eu tenho lá... O rústico, que foi a cor que eu usei pra passar ali. Com o rústico, eu preenchi aqui, ó. Preenchi o meio. Então, eu venho aqui, ó. Com o rústico. E preenchi tudo aqui. Preenchi os cabinhos todos. Essa é a parte 1. Do extenso. Agora, nós vamos pegar a parte 2. Então, com o pincel sujo de rústico, agora a gente vai pegar o branco. Cadê o branquinho? A gente vai pegar o branco. E vamos dar uma clareada no pincel. Então, a gente tem aqui a primeira posição. Dá pra encaixar aqui certinho. E aí, você vem com o rústico. Sujei ele de branco. E eu tô preenchendo toda a área. Tá vendo? Feito isso, o que você vai fazer? Ele tá assim, né? Você dá uma viradinha de leve. Pega um pouco mais de branco. Suja bem o pincel de branco. Descarrega ele lá. E você vem de novo, passando em cima, num tom mais claro. Pra ele dar uma dobrada. E aí, você pode virar aqui, ó. Preencher, tá vendo? Aqui em cima também. Ó. Que assim ele dobra. Certo? Feito aqui, agora a gente vai pro nosso querido passarinho. Cadê o passarinho? É esse aqui, esse aqui. Ótimo. Então, vamos primeiro pintar o rabinho dele. Você pode pintar ou com o rústico mesmo. Tá? Ou com preto. Aqui eu vou usar o rústico. Mas você pode pintar, fazer isso que eu vou fazer agora com preto. Pra ele ficar bem escuro, bem vivo. Vou até trocar de pincel, porque o meu já tá sujo. E vai sair outra cor. Então, ó. Descarrega lá. Então, a gente vai vir aqui, ó. No rabinho dele. Nos pezinhos. No rabinho e nos pezinhos. E pode fazer uma sombrinha de leve. Aqui, ó. Tá? Agora a gente vem com a segunda parte. Encaixa lá. Ele dá pra encaixar certinho. Qualquer coisa, ele tem os marcadores aqui, ó. Se você ficar na dúvida, você põe uma fita crepe aqui embaixo, marca. E é só você encaixar. Mas ele dá pra encaixar direitinho, ó. Só você prestar atenção, fazer com cuidado, que ali você consegue encaixar ele direitinho. Tá? Tá? Vamos lá. Vê, ele encaixa certinho, ó. Passar de novo. E agora, eu vou pegar o preto. Eu vou fazer uma sombra. Nas bordinhas. Então, com o pincelzinho mais fininho. Com o pincelzinho mais fininho. Descarrega ele bem. Você vem aqui, ó. Tá vendo? Bem de levinho. Você escurece só a parte superior. Aqui, perto da asa. Vamos escurecer aqui a cauda dele também. Mesma coisa, ó. Só aqui. E os peizinhos. Agora, a gente vai fazer os ovinhos. Então, os ovinhos, você vai pegar a tinta branca. Tem esses três ovinhos aqui, ó. Vocês estão vendo? Conseguem ver aqui, ó? Ó. Um, dois, três ovinhos. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um pra lá primeiro. Primeiro. Ó. Você vai fazer a parte superior de um. Não deixa encostar aqui nos raminhos do ovo. Você vai vir aqui um pouquinho mais pra baixo. Sem deixar encostar no outro ovo. Ó. Tá vendo, ó? Sem deixar encostar. E depois você põe o outro aqui em cima. Também, não deixe encostar. Você faz ele, ó. Mas não deixe encostar. Viu? Dá até pra colocar mais um aqui, ó. Se quiser. Tá vendo? Tá aí os ovinhos. A gente pode esperar secar um pouco pra gente poder... Fazer uma luzinha aqui, né? Na... Na sainha dele. Vamos ver se ele já deu uma secadinha pra gente dar mais uma... Clareada nele. Dá umas batidinhas de leve. Pronto. E aí, gente... Nós temos... Fazer uma luzinha aqui, né? Pronto. E temos aqui embaixo também, ó. A gente vai dar uma... Eu já falei pra vocês... Eu sempre falei pra vocês que eu não indico vocês fazerem isso. Eu tô fazendo desse lado e agora eu vou fazer desse lado. Porque pode borrar. Só que nesse caso aqui... Eu já limpei um lado pra poder... Pra não sujar o outro lado. Então, ó. Mesma coisa. Eu vou vir... Subindo. Vai pôr no por cima mesmo. Depois que você fez isso, aí agora você vai pegar... A tinta branca, novamente. Vai pegar a tinta branca. Descarrega o pincel, né? Pra ele ficar bem clarinho, ó. Viu? Aí você vai vir pintando por cima. Em outra região... Por cima. Ó. Pra ele ficar com essa... Sobreposição aqui. Agora a gente vira... E vamos fazer a parte de cima lá, ó. Fazendo aqui em cima. Tá vendo? Você emenda aqui também... É pra ficar os dois iguais. Feito isso aqui, a gente já tá quase acabando. Eu tenho aqui... Alguns arabescos. Que eu vou pintar aqui. Então eu vou pegar... O rústico, novamente. Vou até usar esse aqui. Cadê o rústico? Vou pegar o rústico, novamente. Eu vou pintar esses arabescos aqui. Pode encaixar um aqui sem ser... O rústico inteiro. Ele inteiro. Vou encaixar o outro lá em cima, lá. Só não pode pegar... Nas flores. Então... A gente vai fazer, mas... Não por cima pra pegar. Só uma... Uma sujeirinha aqui. Só pra ele... Aparecer. Só assim. Agora nós vamos arrumar aqui, né? Que tinha dado aquela... Borradinha. Então nós temos que arrumar... Cadê o pezinho aqui? O cabinho. O cabinho que borrou. E a pétala aqui, que também... Deu uma borradinha. Vamos achar ela... Qual que é essa pétala? Acho que é essa aqui. Deixa eu ver. É essa aqui. A gente pega lá o nosso pincelzinho. Cadê ele? Ou a cor dessa... A gente pega lá ele? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto